Curiosamente, só o menino que tem c*** no nome se divertiu, todos os outros ficaram com cara de c*** nesse piquenique. E eu pedi o telefone da galera da Netflix pra trazer o Yusaki de volta, né? Porque assim, ficar dependendo do Ryota e do Xum pra ter entretenimento, a gente não tem nada. Tá começando o sexto episódio de The Boyfriend na Netflix, né? Porque aqui é só o review. Aqui a gente só comenta o que aconteceu no episódio. Eu sou o Alan Wood, estão prontos pra passar mais raiva com o Ryota e com o Xum? Eu não. Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha nas suas redes sociais, já comenta aqui seu nível de ódio, tá bom? Já comenta seu nível de ódio e de amor também, porque tem gente que a gente ainda gosta. E outra, já escolheram o nome do meu boyfriend? Ah, a gente tá procurando o nome, hein? Ele tem cara de quê? José? João? Bruno? O Zaki? Podia ser o Zaki, né? Ele entra aqui, me dá os amassos. Bora pro episódio! Eu preciso de um companheiro. E aí, babies? Já superaram a saída do Zaki? Eu ainda não. Vocês veem que eu ainda tô sofrendo um pouco. E é o sexto episódio, né? Temos mais aí quatro episódios depois desse. E eu tô curioso pra saber o que vai acontecer nesse episódio, né? Porque temos aí um novo casal, Alan e Kazuto. E tivemos um dismatch, né? Que foi o Dai e o Shun. E temos aí o Gensei e o Ryota. Aparentemente, o discurso do Zaki meio que parece que afetou ali um pouco o Gensei. Porque vocês viram que logo no começo do episódio, ele parece que tá ali se aproximando do Ryota. Pediu pra preparar o café, tá dando indireto. Eu estou ficando com tanta dó dele. Porque claramente ele tá afim, ele tá dando sinais de que tá afim do Ryota. Tanto que o Gensei escolhe o Ryota pra trabalhar com ele. Então, eles ficaram ali trabalhando. Foi bonitinho. E vamos ver a conversa deles? Você lembra da dinâmica da primeira vez pra isso? Sim. Eu tinha escrito o seu nome. O quê? É sério. Eu tô chocado. Tá falando sério? Eu tenho um presente pra você. Bem aqui. Pode abrir, é pra você. Valeu, não precisava. Ah, que bonitinho. Dando aí um cordãozinho pra ele, um presente. Junto com o Gensei, eu consigo gostar do Ryota. Se o Ryota virar gente, se o Ryota largar de mão do Kazuto, do Shun, do Dai, enfim. De quem tiver afim da semana e investir no Gensei, eu paro de ter hanço dele. Já tô falando aqui pra vocês, eu paro de ter hanço desse menino. Porque o Gensei faz com que eu goste do Ryota. Aos olhos do Gensei, eu gosto do Ryota. E eles formam um casal bonitinho. Eu apostaria nesse casal. Eu não consegui entender o que ele sentia de verdade. Ai, gente, eu desisto desse menino. Eu desisto desse menino. O que que não deu pra entender, o Ryota, que ele te escolheu pra trabalhar com ele? Quando ele falou que te escolheria na dinâmica do date, que ele te deu um cordão todo bonitinho, saiu no meu despediente pra comprar esse negócio pra você. O que não ficou claro pra você sobre as segundas intenções, terceiras e quartas intenções do Gensei? Pô, cara, acorda, abre o olho, cara. Apesar do que ele disse, ele ficou tentando me provocar nos momentos mais aleatórios. Gente, Júlio, eu não entendo o Shum. Eu não entendo o Shum. Fica jogando carta na cara do menino, querendo atenção, parece uma criança. Desde que eu disse que queria ser só amigo dele, ele deixou de ser grudento comigo, como aconteceu. É, né? Você deu um chega pra lá nele, ficou tratando ele mal. Bom, se as coisas continuarem assim, eu acho que tudo vai ser melhor. Eu gosto mais quando não tem muita aproximação, vinda da outra parte, até namorarmos. Eu tô tão cansado. Ele se minutira minhas energias. Nossa, minha pressão foi lá embaixo agora. O que rolou, Shum, agora que o Dai ficou na dele, tá quieto na dele, agora você que tá provocando o menino, agora você que tá indo atrás, o que que tem na sua cabeça? Nada? Gente, que que... P***. Caralho, meu. Vamos comentar então sobre esse c*** doce que o Shum está fazendo com o Dai. Vou ser bem direto, tá? Eles não funcionam bem juntos, tá muito claro. Porque no momento que o Dai tá sentindo a vontade, o Shum não tá. Quando o Shum se sente a vontade, o Dai não se sente. Então, claramente, não é pra vocês estarem juntos. Claramente, a dinâmica dos dois não funciona. Então, vamos separar, né? Porque agora o Dai tá de boa. Mas o Shum, agora parece que tá indo atrás. Eu não entendo esse menino. Juro, não entendo. Não entendo. Quero ir com o Cásuto. Hum... Tá. Vamos lá então. Tá. Hum. A cara do Alan. O Alan fica com uma cara, assim, desse tamanho. Toda vez que alguém escolhe o Cásuto pra trabalhar. E Terron entrou no jogo, né? Será que Terron agora sai o Zaki, entra Terron? O Terron vai começar a se mostrar? A gente vai ter alguma informação nova? Porque, gente, eu sempre reclamo assim. Gente, cadê o Terron? Cadê o Terron? Ih, eu tô errado? Não tô. A gente não sabe nada desse menino. E como eu já falei várias vezes, eu acho o Terron o mais gato. Muitos se falam sobre o Cásuto, você, ah, é misterioso, não sei o quê. Mas o Terron é a verdadeira caixa de Pandora. A gente não sabe nada sobre ele. Não é ficar quieto no canto, solta... Fica trabalhando de home office de lá. O que é isso? Foi pra trabalhar de home office? Tá achando que The Boyfriend é WeWork? Pô, cara. E olha só. Temos, então, um novo participante? Olha, vamos ver. Boa noite. Eu vou ficar com vocês a partir de hoje. Eu sou o Iku. Prazer em conhecer vocês. Iku? Seu nome é Iku? Amigo seu? Eu não conheço ele. Ele chegou justo agora? Por isso que eu achei engraçado. Alan, você achou engraçado? Porque você sabe o que Iku significa em português, né? Alan, você tava rindo do nome do menino. Você tem 15 anos? Tá vendo? Olha só. Entrou a sétima série no Alan e nesse Alan também. Gente, o nome do menino é Iku. Nossa, o Alan deve ter pensado em cada barbaridade com o nome dele. Porque eu pensei, mas não vou revelar. Ou até o fim do episódio eu revelo. Ah, eu não sei. Eu sou do tipo que gosta de fazer tudo pra essa pessoa. Inclusive, lavar o cabelo dele. Eu quero brincar com as bolhas do shampoo na cabeça dele. Iku, você quer um namorado ou um cachorro? Iku, você quer um namorado ou um brinquedo pra você ficar ali mexendo o cabelo? Quer ser cabeleireiro? Mas aí não é esse o programa, né? Se gosta tanto de ficar lavando o cabelo das pessoas... Ah, eu trabalho no salão, né, cara? Coisa estranha eu, hein? Mas é simpático. Tô reclamando dele, mas achei simpático, tá? Bora então pro date deles? No piquenique? Não quer ir lá pra cima tirar uma foto? Ali. Vamos lá. É, vamos tirar umas fotos. Claro. Naquela pedra ou por ali? Qual prefere? Iku. O Iku virou o c** pro Dai, chamou ele pra tirar foto, chamou ele pra ter um date, basicamente. Né? Ah, vamos lá tirar umas fotos? Você fica pelado e é isso. Aliás, vou adorar se isso acontecer, tá? Vou adorar que o Dai siga em frente, né? E o c** entra na jogada, né? E deixa o Shun pra lá. Então temos um novo casal, é? Vocês viram o Shun? Enciumado. Porque agora parece que ele tá afim do Dai de novo, né? Agora, assim, né? Nessa décima quinta volta da lua na cabeça do Shun, agora ele tá afim do Dai de novo. Alan e Kazuto, a sós. Eu tava muito interessado em você no início. Estava? No passado? Só que... Ai, quando começa assim? Quando começa assim, eu já tô sentindo a dor do Alan. Alan, eu passei por isso recentemente, foi horrível. Essa conversa não tem como terminar bem. Aí eu escrevi o seu nome porque eu queria ir com você pra lá. Ai, a cena deles juntos em câmera lenta. Nossa, edição entregando que a gente não vai ter mais esse casal. E aí agora, na minha cabeça, você ficou mais como um amigo, sabe? Ai, eu não sei não. Ai, Kazuto, eu não sei não. Porque a gente já tava sem casal. Vocês eram o único casal decente que a gente tinha. Não temos mais? Deu desmete? Ai, eu tô sofrendo já. Sabe, eu tava pronto pra mandar uma cesta de café da manhã pro Japão. Poxa, caras. Se eu tiver outra chance, daí eu falo com o Kazuto. Ai, o Gensei se tocou. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Nossa, o Ryota tá me dando tanto ódio. Essa cara de tonto, de sonso. Ele olhando nos olhos do Gensei, dizendo que está afim do Kazuto. Nossa, ai, alguém me dá um negócio no cenário pra eu tacar na cabeça dele. Porra, nossa. Esse tá me dando muito ódio. O Ryota está conseguindo todo o ódio que eu tinha pelo Shun, que era bastante, está sendo transferido pro Ryota já há alguns episódios, né? E agora é oficial. Eu odeio ele. Ele é a pessoa que eu mais detesto nesse reality. Custa a produção tirar ele e trazer o Zaki de volta? Porque pelo menos o Zaki, assim, sabe, anda sem camisa, malha, sabe? A gente tem alguma coisa. O Ryota só me faz passar raiva. E agora o Gensei vai ficar sofrendo por esse tonto. Nossa, Ju, eu tô quase arrancando meus cabelos aqui. Ju, isso me dá muito ódio. Ai, tadinho. Olha a cara dele. Olha o que você fez. Olha o que você fez, Ryota. Ai, eu tô com ódio. A raiva do Divertidamente está controlando a minha cabeça nesse momento. Ah, você voltou. Tá de volta. Tô comendo uma das bananas. Pode comer. Querem beber algo? O Dai olhando, tentando olhar nos olhos do Shun, mas ele com esse óculos escuro. A gente trouxe água, valeu. Trouxeram? Tá tudo bem, Shun? Ele me incomoda muito. Nossa, ai. Gente, esse foi o último episódio. Esse foi o último episódio, porque eu não aguento mais esses dois. O Shun e o Ryota estão quase me fazendo abandonar esse reality. Eu só passo raiva com eles. No mesmo episódio, ele trocou de ideia umas quatro vezes. Agora ele fala que se irrita com a voz do menino? Que que é isso? Ele te incomoda? É. Eu nem quero ouvir a voz dele. Isso me afasta dele. Namora alguém que não fala então, Shun. Vamos, né? Eu acho que não é esse reality então. Você quer o meu boyfriend emprestado? Ele não fala, ele não come, ele não anda, ele não te irrita, ele é quase você. Quer meu boyfriend? Poxa cara, eu espero muito que o Dai e o Iku, eu espero muito que o Dai como o c*** do Iku, tá bom? Porque é o que o Shun merece. E que seja na frente dele, sabe? Na frente dele, assim ó, no meio do café da manhã, os dois ali, entendeu? E ele com essa cara de tonto. É isso que eu espero. Caramba gente, eu nunca tive um piquenique assim. Esse piquenique virou um enterro. Esse piquenique, a gente só teve desband de banda de K-pop, a gente só teve desmatch, ninguém se divertiu, só o Iku. Curiosamente, só o menino que tem c*** no nome se divertiu, todos os outros ficaram com cara de c*** nesse piquenique. Tivemos então, né, o desmatch do Alan e do Kazuto. O Shun, pela 15ª vez, decidiu que não quer mais o Dai. O Ryota disse na cara do Gensei que gosta de outra pessoa, porque ele é delusional. E o Terron... É isso, eu não sei nem o sobrenome dele pra poder dizer alguma coisa. E o Terron nada, né? Barra de espaço. Infelizmente, não foi dessa vez que a gente viu alguma coisa. O que podemos dizer nesse episódio? Passei raiva. Passei muita raiva, foi muito divertido. Que bom que a gente teve pelo menos o Iku, né? O Iku, pelo menos, né, toda cena dele eu me divertia, tirava um sarro ali, achava engraçado, ele é bonitinho, ele com o Dai combina. Mas é isso. E vocês, estão curiosos pra próxima leva de episódios? Eu tô, tá? Eu tô torcendo pra não passar mais raiva. Eu espero já começar o próximo episódio sem o Shun e sem o Ryota. Tá? O Shun pede pra sair e o Ryota, que alguém da produção pega ele pelo braço e vai embora. Tá bom? Não dá mais. Eles não tão rendendo. Quer dizer, tão rendendo. Raiva. Mas a gente quer ver o reality pra ver um romance legal, bonito, pra dar risada, não pra passar raiva. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Qual é o preferido de vocês até agora? O que vocês acham que vai acontecer na próxima leva de episódios? Será que finalmente... Será que não tão mostrando muito o Terron, porque ele vai ser um grande destaque no fim da temporada? Eu tô torcendo pra isso. Porque, gente, ele é muito gato. Ele merece mais tempo de tela. E a gente merece ver mais ele na tela também. Me segue também nas minhas redes sociais pra saber quando saem os próximos vídeos. Se você está acompanhando comigo, né? Ai, quando é que vai sair o episódio 7? Porque até essa gravação ainda não saí nos novos episódios. Então, ao me seguir, você vai ter acesso. Já falar, opa, vou assistir o episódio e já vou ver o vídeo. Não é mesmo? Então, só pra fazer valer a minha raiva, compartilha e comenta e dá like nesse vídeo, tá? Engaja. Vamos fazer a raiva chegar em mais gente. Vamos fazer mais gente passar raiva com a gente. Porque você viu até agora, você também passou raiva. Então, você pode transferir essa raiva pra outra pessoa. Tá bom? Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo vídeo.